O Ivinho tem uma sugestão, ele tem que não esquecer. O que foi? Um pendrive, né? É um pendrive pra o Ivinho da Nourinha. A cantiga de roda dela é simples e ele é fácil. Linda demais, amor. Eu vou bater palma, vou brincar de roda Pra estantar o medo do meu coração Vou virar menino, senhora marcada Solta papagaio, vou rodar a piada Vou brincar na areia lá no meu terreiro Quem chega primeiro vai ter seu lugar Vou andar ciranda, vou sujar a cara Vou crescer depressa, vou é gigantesca Vou pegar o molhão do Ibirado avesso Vou montar os homens, sou só o tirão Vou chamar a vida pra brincar de roda Vou ser seu amigo, vou te dar a mão Eu vou bater palma, vou brincar de roda Pra estantar o medo do seu coração Vou virar menino, senhora marcada Solta papagaio, vou rodar a piada Vou brincar na areia lá no meu terreiro Quem chega primeiro vai ter seu lugar Vou cantar ciranda, vou sujar a cara Vou crescer depressa, vou é gigantesca Vou pegar o mundo e virar o avesso Vou cantar os homens, sou só o tirão Vou chamar a vida pra brincar de roda Vou ser seu amigo, vou te dar a mão Morto teu filho, vou me dar a mão Eu vou te dar a mão É, amém Eu vou te dar a mão Amém. E nós que nem sabemos quanto nos queridos, que nem sabemos tudo o que queremos, como é difícil o desejo de amar. Você que nem me soube quanto eu quis, que não me coube nem me viu raiz, nascendo ou crescendo nos terrenos teus. Eu da janela olhando a lua, perguntando a lua, onde você foi amar. E nós que nem soubemos dos queridos, que estamos sós, laçados em dois pós, em que meu beijo no outro lado e o seu. Não sei sair cantando sem contar você, eu sei cantar mas canto com você, eu vou seguir mas vou seguir você. Queria que assim sabendo se a gente se quer, queria vir e mais no seu colo mulher, crescer a vida só que ela vier. Sim, lembrou umas coisas no meu mesmo. Há peraí que o mesma que ela vier. O que é isso? Não tem mais barras, não tem mais barras. Comprei de cidra, galera. Olha como comprar a barra de as a pé. Aê, mano. Aê, mano.